Oi pessoal, é o Dr. Eudes do canal Dr. Tireoide e eu vim aqui hoje falar para você de um assunto muito sério, muito sério, que é o que? É o nódulo de tiroide. Então vamos ficar atentos porque o nódulo de tiroide hoje pode levar a pessoa a ter um câncer. Então é muito importante a gente saber como que a gente detecta, como é que ele se desenvolve, que soluções que você tem para ele. Então eu vou falar um pouquinho aqui disso hoje. Gostaria muito que você curtisse aí o meu canal, se inscrevesse, fizesse comentários para a gente poder te passar informações mais precisas possíveis. Então vamos lá ao nódulo de tiroide. O que acontece com o nódulo de tiroide? Como vocês já sabem, o nódulo é uma bola, é uma bolinha que você acaba detectando na sua glândula tiroide. Então na palpação, quando o médico palpa a glândula tiroide, ou você vai lá e faz na frente do espelho, palpa e olha a sua glândula, você pode ter uma noção se tem alguma bolinha que você palpa lá. E a gente também tem que ver os gânglios, que são aquelas bolinhas que dão geralmente nessa região, na região do pescoço e na região lateral. Então a gente tem que ficar atento porque o nódulo tiroideano, ele não aparece somente nas pessoas que têm doença da tiroide. Ele aparece também em pessoas que não têm nada, não têm hipotiroidismo, não têm hipertiroidismo, mas acabam tendo um nódulo. O que é importante a gente saber? Eu separei até aqui as informações mais relevantes, depois a gente vai colocar aqui em separadinho para você olhar e você vai ver quais são os pontos que eu vou falar agora a respeito dos perigos, né? O que é o risco quando você tem um nódulo. Então vamos começar. O tamanho do seu nódulo. Se você tem nódulos detectáveis ao ultrassom, que é o exame mais interessante para começar a avaliar o tamanho dessa tiroide, se ela tem um nódulo. Se no ultrassom você tiver um nódulo maior que um centímetro ou, infelizmente, maior que dois, a gente já tem que ficar esperto porque realmente pode ser uma coisa mais grave. Segundo ponto, perda de peso inesperada. A pessoa começa a perder peso, não sabe bem de onde vem, não sabe o que está acontecendo. Precisamos ficar atentos também com a perda de peso. Terceiro ponto, dificuldade de engolir. Você sente que tem alguma coisa ali que bloqueia ou que você percebe que está difícil para quando você ingere algum alimento ou engole água ou coisa parecida. Precisa tomar cuidado porque nem tudo que é dificuldade para engolir pode estar relacionado com o nódulo. Você pode estar ansioso e ter essa dificuldade e tem outras doenças também, né? Vamos a mais um ponto. Mudança na sua voz ou rouquidão quando você fala. Você está percebendo que a sua voz está estranha. Alguém da família fala, nossa, como a sua voz mudou, o que está acontecendo, né? Então, também é um outro ponto importante para a gente ficar atento. O aumento dos gânglios que eu falei no pescoço e ao redor do pescoço. Então, quando você se palpa, você percebe se tem essas bolinhas ali. Obviamente, tem gente que tem isso por outras doenças. Por exemplo, se você já teve uma citomegalovirose, uma mononucleose, são doenças que podem ficar aqueles nódulos lá por um bom tempo, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer os diagnósticos do porquê tem o gânglio. Se você está com uma infecção de garganta, você também vai ter gânglio que dói, o gânglio incha e, às vezes, não está relacionado com a tiroide. Então, a gente precisa ficar atento a isso daí, né? Dor ou desconforto na área do pescoço. Também é uma suspeita. Lógico, você está com dor de garganta, não consegue tomar nem água, é uma coisa. Agora, se você aperta, você percebe que você está palpando e tem uma dor e tem um desconforto, precisa ficar atento a isso. Outro ponto. Um nó visível ou irregular no pescoço. O nó que a gente fala é a bolinha. Se você olha no espelho e vê ali que tem uma coisa meio que protuberante aparecendo, tem que ficar atento e procurar fazer um ultrassom. Os sintomas do hipertiroidismo, né? Perda de peso, palpitação, sudorese, nervosismo, intolerância ao calor, também pode ser algum sintoma relacionado com esse nódulo que você tem ali. E se o nódulo da tiroide você tem menos de 20 anos ou se o nódulo é uma pessoa de mais de 70, também tem que ficar muito atento. Então, são pontos que a gente precisa notar e vocês precisam saber eu tenho a relaçãozinha que eu fiz aqui, vou publicar aí pra vocês, pra vocês ficarem fazendo o checklist dessas informações. O exame melhor pra avaliar o nódulo é o ultrassom. Ah, doutor Eudes, quando que você indica o ultrassom? Pro meus clientes que vêm a gente fazer essa avaliação total dele, o que que a gente faz? Pede os exames de sangue, analisa como estão, e em seguida a gente faz um ultrassom de tiroide pra ver como está a dimensão, se o nódulo tá lá ou não. E aí, se o nódulo apareceu, o que que eu faço? Qual é a solução pra mim agora? Nossa, vou ficar preocupado, vou sair correndo? Não, não é bem assim. Ainda bem que boa parte dos nódulos da tiroide, eles são benignos. Existe uma porcentagem menor de nódulos malignos. Quando você faz o ultrassom, o ultrassonografista, né, o radiologista que lhe atendeu, ele vai emitir um laudo. E nesse laudo vai aparecer ali pra você a característica desse nódulo. Como é que tá a vascularização, se ele tem calcificação, se ele é irregular, se ele tem disformidade, ele é disforme. Então o radiologista vai descrever tudo isso lá. E ele vai colocar ali no exame o que a gente chama do padrão chamas. Então ele vai colocar nódulo, padrão, chamas, vai de 1 até 4, 5, que é um padrão mais grave. Quando esse nódulo aparece e é classificado, tem que ser visto. O problema é quando esse nódulo aparece na classificação chamas 3 e ele tem em torno de 1 centímetro. Ou seja, aí a gente tá querendo dizer, não sei o que é. Pode ser que seja uma evolução pra câncer, pode ser que não. Então, às vezes, dependendo do padrão do nódulo, você vai mandar fazer uma investigação do nódulo, que nós chamamos de punção com agulha fina. Chama-se PAF, a abreviação disso. Então o que é o PAF? Você vai até o local que faz o exame, eles vão fazer uma pequena anestesia local na área que você vai ser examinado, eles vão pegar uma seringa com uma agulha e vão puncionar com o direcionamento com o ultrassom aquela área do nódulo. Então o médico enxerga o nódulo ali com o ultrassom, ele marca o local, ele introduz essa agulha, que é um procedimento muito seguro pra se fazer, e aspira um pouco do conteúdo desse nódulo. Pra justamente estar mandando pra um exame que chama-se anatomo patológico, que você vai analisar do que esse nódulo é constituído. Como eu falei, boa parte deles são nódulos de gordura, nódulos coloides, que não são cânceres. Agora, os cânceres, você tem o carcinoma de tiroide, é uma lesão grave da tiroide e precisa ser tratado. Se você tiver um nódulo e na punção apareceu uma lesão, o médico vai definir o que é melhor fazer pra você. Se é cirurgia ou uma outra coisa qualquer. Mas o importante é ficar atento a isso. Você não deixar passar e nem o seu médico passar que você tem um nódulo na tiroide. Então a investigação é importante, você detectar isso é fundamental pra sua vida e pro seu bem-estar. Espero ter esclarecido pra você a respeito do nódulo da tiroide e gostaria muito que você fizesse comentários, me perguntasse, eu vou responder com o maior prazer pra você. E tá aí, vou mandar também essa checklist que eu acabei de falar, que tá aqui pronto, a gente vai encaminhar pra você. Um abraço a todos, muito obrigado por estar me assistindo aqui.